Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo E no vídeo de hoje Eu vou mostrar o teste de gravidez da Carleane Eu comprei um teste pré-la ontem à tarde Ela fez hoje de manhã E ela foi lá pro banheiro E os meninos estão ali na sala assistindo E vamos ver como é que ficou, né? Se você gostar, deixa muito like, se inscreve E compartilha pra todo mundo, tá bom? E aí, Carleane, como é que deu? Como é que tá o teste, Carleane? Me diz aí, Carleane Me diz o resultado, me diz o resultado, Carleane Do teste O resultado do teste aqui Cadê o teste? Tá aqui, ó 99% de chance Ou seja Cadê mesmo? Onde é que diz aqui? Do risco é positivo Olha o que é que tem aqui dentro Mas estamos lascados Se tiver, não é? Mas se tiver, aqui vem uma meninazinha Olha o teste isso aqui Vamos ver, vamos ver o resultado Bora ver o resultado agora Olha o palito Os palitos não tá aqui Vai aqui Vou virar a câmera aqui pra vocês Eu acho Eu acho Uma menina Vou virar Tcharam Tcharam De pequeno Passa quase um ano pra menstruar Aí não menstrua Aí fica se sentindo inchada E aí toda vez que ela faz Eu fico com o coração na mão Ai meu Deus Tô aliviado Eu não sei se eu quero mais filho não Ei Zé filho E o que é que tu diz da carlinha Zona buchuda? Não A carlinha faz teste A cada 15 dias É só vontade de buchar Acredito Tu faz porque tu tá achando Tu me ama Me ama Me ama Eu vou tirar Pode falar Pode falar Ah pois se eu Se eu disser a você Eu me lembro Quanto foi que eu falei a verdade Não mas Mas olha Não isso eu vou tirar Pode falar pra ele Aqui pra nós Isso é o que eu tô dizendo